Capítulo 4 Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para connosco. Que Deus enviou o Seu Filho Unigénito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o Seu Filho, para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a Sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e Ele em nós, pois que nos deu do Seu Espírito, e vimos, e testificamos, que o Pai enviou Seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e Ele em Deus. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para connosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão.